Shampoo? Mas tá gelado Você sai disso? Coitadinha Cadê o cara do Bade? Bade! Bade, olha aqui Bade Tá cheirosinho agora o Bade Não, o Bade é cheiroso Mas ainda tá cheirosinho Dá pra vim aí, ô? Opa Olha, cuidado, deixa o meu olho A minha cabeça É, eu lavava assim É normal É? Ai, o Bade tá caindo tanto tempo que não dá nem pra pegar Ai, pelo menos já cai o pelo dele aqui dentro Ai, a perna dele Ai 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 Vamos lá O que é que foi o pato? Tá ficando embaçado, acho que não dá nem pra ver, né? Não Escapa, então Tinha que ter uma luz mais forte Vai de ovo Ai, o que é meu pequeno lindo? Pega assim, não vem Tá frio Olha aqui, ó Olha lá, ó picado Lava a cabeça Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Foi bom Vai de Agora é o shampoo É outra Que merda Olha ele Pega ele Coloca ali Coloca ali ele Que foi? Vai pra lá Vem Você não entra ai? Hã? Se fosse eu, eu entrava junto com ele Ah, não Vou me molhar E, ó, eu tenho que dar banho nenhum Aí, ó, lixo, sai lá fora lixo Aí depois pega outro Aí se molha bem Tem preto ainda ele? Hã? Tem preto O pelo dele Que tem preto Começando a ficar um frutinho Cuidado, tá? Ó, Danca Não se mexe Tá bom, tá bom, tá bom Falei, eu gosto de tomar banho Falei, eu gosto Vem lá, gosta Falei Falei, olha Ah, eu gosto de tomar banho Falei, eu gosto Ai faze um favor, não tem a elegir em cima não É que a Raíssa põe Não põe ele aqui em cima, Raíssa Depois que ele acostuma mal vai querer subir direto E quando a tia não está, é perigoso ele estar dentro da paciência. Ele gosta de tomar banho, não? Bairro. Bairro, você gosta de tomar banho? Não. Não? Aí. 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 Olha o passe aqui, ó. Olha o passe. Olha pra cima. Passe. Passe. Olha pra cima. Acho que já caiu um pouco, ó. Tá cheio de coisa. Passei, olha o caminho. Passe. Passe.